Olá pessoal, tudo bom? Vai começar a história, ó, e quem não vier vai ficar de fora. Hoje eu vou contar a história do bebê Gino, tá bom? Lembra quando a mamãe Gino ficava menos tempo de pé? E na barriga dela a gente sentia o bebê dar um pontapé? E o que a gente ouvia que precisava fazer para o bebê Gino depois de ele nascer? A mamãe dizia, de manhã, quando acordar, não faça barulho ao se levantar, porque se você se levantar de um salto, fechar a porta com barulho alto, bater tambor ou tocar sino, vai acordar o bebê Gino. Não jogue o bebê para cima quando você se animar. Seja carinhoso como só você e dê beijinhos no bebê. Não tire os brinquedos dele. Em vez disso, brinque com ele. Quando o brinquedo é dividido, é muito mais divertido. Ensine ao bebê Gino as coisas de gente grande que você sabe. Como, por favor, obrigado. Ensine com carinho onde é o seu troninho. Mostre como é bom rugir, caçar, rir até cair, bater o pé, dançar. E quando ele já estiver deitado, diga, ele tem de dormir sossegado. Com o tempo, você vai ver cada vez mais ele vai crescer. Um metro, dois metros, três metros. Até que um dia o nosso bebê, de repente, vai virar um grande dinossauro como a gente. E, tiriri, tiriri, essa história chegou ao fim.